Essa questão do entendimento da Receita Federal com relação ao fenômeno da pejotização, que é a criação de pessoas jurídicas para exercer atividade médica, notadamente no recebimento dos honorários médicos. É uma questão que é uma prática de mercado, incentivada pelo governo, e de repente vem uma visão diferente. Portanto, a união dos segmentos médicos, do sindicato dos médicos, do sindicato dos hospitais e das outras entidades médicas, como a Associação Médica, Conselho Regional de Medicina, e o entendimento do médico sobre a questão é fundamental para que nós possamos construir uma saída em que não só a Receita Federal, como o segmento hospitalar e o segmento médico fiquem satisfeitos com o caminho que será apontado.